Já chegamos em setembro e seguimos aguardando a aplicação do cronograma divulgado para o concurso de Correios que informou que até o dia 31 de agosto iria divulgar a banca que vai realizar esse concurso e seguimos aguardando. Vou até pedir para o editor colocar aqui na tela uma cara de palhaça que é a cara do concurseiro aguardando que seja cumprido fielmente esse cronograma que for divulgado. E para você que está acompanhando aqui no canal da PrebConcurso todas as atualizações sobre o concurso de Correios 2024, inclusive já se inscreve aqui embaixo ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Você deve ter visto um vídeo meu avisando sobre esse cronograma por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para te situar sobre essa situação que está acontecendo e para você entender quais são os possíveis motivos do atraso do cronograma do concurso de Correios. E para a realização desse concurso existe toda uma tramitação, existe todo um processo burocrático e a gente sabe que infelizmente aqui no Brasil a agilidade quanto ao processo burocrático não é o nosso maior forte. É muito comum nos concursos ocorrerem atrasos desde a publicação do edital, desde a parte que vai chamar o pessoal, a nomeação. Então infelizmente com o concurso de Correios não está sendo diferente. Até porque existem resoluções a serem feitas antes mesmo da contratação da banca. Então a contratação está atrasada, já chegamos em setembro e ainda não foi anunciada que será a banca que vai realizar esse concurso. Porém, no cronograma já divulgado dos Correios informa que o edital está previsto para sair em setembro. Ou seja, a única parte do processo que está atrasada é realmente a divulgação da banca que vai realizar esse concurso. Com toda essa situação acontecendo, pode ser que você esteja inseguro quanto à realização desse concurso. E eu quero te dizer que existe uma defasagem, existe a necessidade de novas contratações e a própria gestão atual dos Correios informou que faz parte do projeto a contratação de novos servidores. Então, como esse é o plano e todo o projeto para esse concurso já está tramitando, é óbvio que ele deve acontecer. O concurseiro só está enfrentando aí um percalço no meio do caminho. Primeiro se identificou a necessidade de novas contratações, depois o órgão dos Correios solicitou ao governo federal verba para poder realizar esse concurso, formou-se uma comissão e criou-se um projeto base em que contém lá as principais informações, qual o estilo de prova, quais são os cargos, quais são as exigências. A maioria das vagas vão ser destinadas para nível médio, porque essa defasagem ocorre principalmente no setor operacional. Por isso que dentre as 3.400 vagas que foram anunciadas, que vão ser ofertadas nesse concurso, a maior parte delas vai ser para a gente dos Correios, que são os cargos que exigem apenas nível médio. E esse projeto base, ele também serve para que as bancas, elas estudem a viabilidade de realizar um concurso nessa proporção. Tanto que houveram algumas bancas que já julgaram que não teriam condições, até porque é um concurso com mais de 3.400 vagas, cujas provas vão ser realizadas em todo o Brasil, é um concurso gigantesco, e não é qualquer empresa que tem aí cacife condições de poder realizar um concurso como esse. Outra dúvida que muita gente tem é com relação a parte das inscrições de todas as etapas do concurso, as inscrições elas só são abertas concomitantemente à publicação do edital. E se a banca mantiver a data de publicação do edital, que vai ser para o mês de setembro, consequentemente as inscrições também começarão no mês de setembro. O projeto base do concurso Correios eu já detalhei num vídeo aqui no canal, mas eu vou passar aqui algumas informações de forma mais breve. O que é que vai acontecer nessa prova? Foi divulgado que vai ser uma prova de 120 questões, quantidade gigantesca aí para um concurso, e essas questões não vão ser de múltipla escolha, serão questões de verdadeiro ou falso. E a gente sabe quais são as bancas que costumam aplicar esse tipo de prova, que tem duas, a Quadrix e a Sebrasp. Mas especula-se que a banca que vai realizar o concurso Correios é a banca Sebrasp, e muita gente tem se preparado com foco em resolver questões focadas para o conteúdo, para o estilo de prova da banca Sebrasp. Quanto ao TAF, que é o teste da pedidão física, não se sabe muitas informações, o projeto base não detalhou. O projeto base também informou que esse concurso vai cobrar matérias que já são comuns em qualquer concurso, como língua portuguesa, informática, matemática. Também haverá dentro da prova dos Correios a parte de legislação aplicada aos Correios, conhecimentos específicos, principalmente para cargos de nível superior. E no projeto base também consta que a prova de redação vai ser aplicada para cargos de nível superior também. E aqui no canal você vai encontrar várias aulas gratuitas com foco na sua preparação para o concurso dos Correios, mas se você quiser ter acesso a um material organizado, estruturado com a trilha de aprendizagem em que você tenha acesso a videoaulas feitas por professores especialistas em concursos responsáveis pela aprovação de vários candidatos e também materiais em PDFs, resolução de questões. Caso você tenha alguma dúvida, assistir alguma videoaula ou responder alguma questão, você pode contar com o nosso suporte que vai estar disponível para não deixar você desamparado para que você consiga tirar todas as suas dúvidas e ter uma preparação adequada. Esse material é exclusivo para o concurso dos Correios, foi baseado em editais anteriores, mesmo a gente sabendo que o edital do último concurso foi muito antigo. E obviamente esse material vai passar por uma atualização pós-edital, até porque em todos os nossos materiais a gente tem esse compromisso de serem 100% atualizados. Então se você quer sair na frente da concorrência e começar a sua preparação ainda hoje, eu recomendo que você clique aqui embaixo no link da descrição. Outra informação, reforçando o que eu já falei, é que segundo o cronograma, o edital está previsto para sair em setembro. A contratação da banca está um pouco demorada, mas a gente não sabe se o órgão vai conseguir cumprir exatamente com esse cronograma. Com o edital saindo em setembro, as provas seriam realizadas em outubro e novembro e as primeiras contratações ainda em dezembro de 2024. Caso haja um atraso na publicação desse edital e ele passa a ser publicado lá para outubro e novembro, eu acredito que seja muito provável que as provas dos concursos Correios só sejam realizadas em 2025. Mas isso não significa que você deva ficar esperando para se preparar para esse concurso. Sendo uma pessoa concursada dos Correios, você vai ter acesso aos salários que eu já mencionei, vai ter acesso aos benefícios, a uma estabilidade financeira, a garantir que todos os meses o salário vai cair na sua conta. Também o prestígio de ser uma pessoa concursada, de poder garantir o seu futuro, o futuro da sua família, o melhor conforto, melhores condições de vida. Inclusive o concurso Correios, por ser um concurso que abrange todo o Brasil, ele também te dá a possibilidade de você, de repente, conseguir assumir um cargo dentro da sua própria cidade, dentro do seu estado, sem você precisar atravessar o país inteiro. E para você ter acesso a todos os benefícios, você precisa iniciar a sua preparação ainda hoje. Por isso que eu recomendo o nosso material, que é 100% focado no concurso dos Correios, exclusivo, e você pode garantir aqui a sua inscrição e, consequentemente, a sua vaga no concurso, clicando aqui embaixo no link da descrição. E para você que chegou aqui até o final desse vídeo, agradeço, peço que você deixe o seu like, ative as notificações e se inscreva para você continuar acompanhando aqui todas as informações sobre o concurso dos Correios, sobre outros concursos se você tiver interesse. E como inscrito aqui no canal, você vai ter acesso a todas as novidades e aulas gratuitas. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!